Olá, gente! Estamos aqui na sede da instituição Alessi Bessi, que é uma instituição, uma organização social que está recebendo esses instrumentos aqui. Vocês acharam que eu ia tocar, mas não. Estou só apresentando aqui esses instrumentos à instituição representada pela Sandra. Então, aqui eu e o nosso Fabrício, secretário de Cultura, estamos entregando esses instrumentos. São dois kits aqui que nós estamos entregando, eles se cadastraram, estão recebendo um recurso de emenda federal para que a gente possa incentivar a instituição a ensinar outras pessoas a tocar um instrumento, uma música grande instrumento de inclusão social. Então, fala um pouquinho rápido, Fabrício, sobre essa questão desse programa nosso. Sim, essa entrega de hoje aqui na Alessi Bessi é a primeira de uma série de entregas para 12 instituições que vão receber de norte a sul do estado, diversos municípios até o final de setembro, todas elas vão receber esses instrumentos. São 907 instrumentos no total, com possibilitar centenas de crianças, jovens e adultos no ensino da música e diversos estilos. E é uma forma aí, como o governador colocou, da gente incentivar o ensino da música, conhecimento musical, que gera cidadania e identidade aí de norte a sul do estado. É bom para vocês, senhora? Muito bom. E esses instrumentos? Muito, governador. Vai nos ajudar muito, colabora muito com a instituição e podemos assim fazer o nosso trabalho com seriedade, com transparência, com alegria, poder servir aqueles os quais são assistidos pela associação. Muito obrigado. São 68 instrumentos entregues aqui para a instituição Alessi Bessi. Muito obrigado, gente. Um abraço.